Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais um autoconhecimento através do tarô aqui no canal. Gratidão a todos que me assistem, é sempre um prazer estar aqui compartilhando essas energias com todos vocês. Gratidão aos inscritos e aos não inscritos. Vamos que vamos, hoje nós vamos de leitura intuitiva, ver quais são as energias que o universo traz para nós no dia de hoje. Portanto, eu peço licença ao anjo da guarda, guias e mentores de todos vocês, para que nesse momento eu possa acessar a energia predominante e trazer a mensagem de maneira clara, objetiva e mais assertiva possível, para que vocês possam trabalhar no processo de autoconhecimento de vocês de maneira mais harmoniosa. E assim é, está feito, está feito. Então vamos lá, né? Vamos ver qual é a energia predominante nesse momento, o que o universo traz para nós de mensagens. Foi meu amor, meu amor, quem me disse assim, quem me disse assim, que a flor do canto é o alecrim. Foi meu amor, meu amor, quem me disse assim, quem me disse assim, que a flor do canto é o alecrim. Alecrim, 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 dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A temperança duas vezes, a temperança duas vezes. A carta de corte, né? A carta do fundo do baralho. É o três de ouros. Cavaleiro de espadas, as de espadas, quadro de espadas. A temperança e a temperança. E o conselho do povo cigano, peraí que eu já vou pegar esse nenê aqui, tá, gente? Só um minuto. Só um minuto. Vai ficar aqui todo mundo? Qual que é a energia, né? Aqui, me traz muito forte uma energia de cura na forma de pensar, no elemento ar, né? Na mente, então assim, enquanto você se nega a ver o que está diante dos seus olhos. Enquanto você se nega a perceber, né? Que tudo aquilo que você já sabe que precisa fazer, mas ainda não faz. Enquanto você se nega a ver tudo isso aí que você já sabe, mas não tá fazendo. A respeito dos seus pensamentos, né? Você vai ficar entrando numa energia muito rude, entende? Criando conflitos necessários, inclusive. Então assim, vem surgindo, né? Na sua essência, aflorando em você, questões aí que você já percebeu de como lidar com as pessoas. Só que, pra que você incorpore de fato essa verdade, essa nova verdade, essa nova forma de ver, de estar na vida, você precisa deixar pra trás velhos atos. Que você ainda, ainda não deu conta. Mas tá tudo bem. E qual que é a questão aqui? A questão aqui envolvida é a respeito de relações, né? De como lidar com o outro. Então você sempre foi uma pessoa muito assertiva, muito objetiva, muito... Tudo ponta na língua, né? Tudo na ponta da língua. A resposta tá ali. Bateu, levou. E você vem percebendo que não é muito bem assim que a banda toca. Que é preciso você equilibrar o jeito de se comunicar com as pessoas, né? O jeito de tratar as pessoas. Porque nenhuma verdade é única, né? Cada um traz em si a sua verdade. É preciso que a gente aprenda... É preciso, não. Eu não gosto de é preciso. É importante que a gente aprenda a respeitar, né? Também não é respeitar a palavra. É importante que a gente aprenda a enxergar o outro com a verdade que ele traz. Pra que a gente possa compreender o outro de fato, entende? Não adianta você querer moldar alguém à sua maneira. É preciso que você enxergue a sua nova verdade. A sua nova versão que tá querendo explodir aí. E você ainda não permitiu. Mas tá tudo bem. Faz parte do processo. Aqui só pede que você dê um descanso, uma pausa pra si mesmo. Pra que essa transformação aconteça. Tá bom? Enquanto você fica aí negando veementemente, né? Tudo isso que você já viu, mas tá difícil, né? Tá difícil pra você assumir, né? Por uma questão de ego mesmo. Às vezes a gente tá tão habituado, né? Habituada a ser de uma forma que é muito difícil mesmo. A gente conseguir desapegar essa forma e assumir outra forma. Porém, é uma outra forma muito melhor, né? É uma outra forma onde você se coloca esperto, esperta, como você sempre foi. Observador. Dos comportamentos. Observadora dos comportamentos. E consegue achar um meio termo, tá? Inclusive pra se libertar dessa sua mente que é tão turbulenta. Então, é indicado que você traga pra si Atividades meditativas, né? Que pode ser em forma de oração, em forma de canto, em forma de oração, meditação. Que eu agora fiquei na dor e só falei oração, meditação. Mas tá bom. Qualquer coisa que traga acalento pra sua alma e que traga calma pro seu ser é válido. Pra que você dê um descanso à sua mente e permita que a cura aconteça. Se liberte de angústia, de ansiedade, de conflito, de preocupação, tá bom? Porque tudo isso aí que você tá sentindo, esse turbilhão aí dentro de você, nada mais é do que você mesmo querendo se transformar, ser uma pessoa, ser uma versão melhor de você mesmo, né? Trazer pra si uma maneira mais madura de ser. Então, permita, tá? A gente, às vezes, tem uma certa dificuldade, isso é super natural. Não se julgue, não se critique. Apenas relaxe e permita que a cura aconteça, tá bom? E isso vai fazer com que você seja uma pessoa mais forte, mais forte no sentido de... Porque forte você já é, né? Uma pessoa mais forte no sentido de... Emocionalmente falando, sabe? Porque, às vezes, a gente é muito forte e determinado, mas age com descuido nas relações, né? E traz alguns conflitos. E essa transformação vem te trazer justamente uma nova forma de ver e estar nas relações que vai fazer com que você continue sendo forte, porém mais flexível. Essa é a palavra. Tá certo? Então, é isso. Se você ressoou essa mensagem, leve pro seu coração, faça a sua transformação. Se você não ressoou, deixe a energia, libere, tá? Porque serve pra outra pessoa. É isso. Gratidão a todos. Beijos no coração e até a próxima.